Lucas Matheus da Silva Carvalho, conhecido do submundo do crime como Pé de Pato e com passagens pela polícia, foi executado com pelo menos 15 facadas. O crime aconteceu no conjunto Júlia Almeida, aqui na cidade de Timó. Em menos de 5 horas, os dois acusados foram localizados pela polícia. Um foi localizado na UPA, na unidade de pronto atendimento aqui do município, porque foi espancado violentamente por populares. O outro, na localidade Muriti Cortado, na zona rural aqui da cidade. Delegado Ricardo, a polícia foi informada, a sua equipe levanta, esses homens estavam usando drogas em uma residência no Júlia Almeida, tanto acusados como a vítima. A situação lá do crime foi essa, segundo os levantamentos da Delegacia Regional de Homicídios, os investigadores foram até o local, logo após a comunicação do achado do cadáver da vítima. Porque o fato aconteceu na noite ainda da segunda-feira, por volta de 22h30. Porém, o corpo só foi encontrado por volta das 11 horas da manhã de ontem. Então, o que foi levantado no Júlia Almeida é que todos tinham envolvimento com o uso de crack e que teria havido um desentendimento. E os dois que estão presos teriam agido em conjunto para aceifar a vida do rapaz. Colegas da vítima depedraram duas residências, atearam fogo, o bombeiro foi acionado, essa é a informação que nós temos. Logo depois de saberem da morte do amigo, alguns comparsas depredaram a casa do autor que já havia fugido, bem como depredaram a casa do que está preso. E o encontraram e lincharam, por pouco não foi assassinado. Foi o que foi levado para a UPA, né? Foi o que foi levado para a UPA, foi socorrido por familiares, a PM também deu apoio, levou para a UPA e na UPA os investigadores chegaram. O pessoal da Polícia Militar não sabia ainda do envolvimento dele com o homicídio. Os investigadores comunicaram e deram voz de prisão a ele. Ele foi autuado em flagrante, bem como o outro autor que foi preso no povoado do Buriti Cortado, que fica aqui a quase 50 quilômetros da sede de Timon, né? Foi encontrado ontem por volta das 17 horas. Estão presos por esse homicídio, acusados, né? O Marcos Vinícius Vieira, que foi o rapaz espancado e levado para a UPA aqui do município. E o Acjonce José Silva, que foi preso na localidade de Buriti, como já foi dito. Os dois estão à disposição da Justiça do Estado do Maranhão. Estavam usando pedras de craque, de acordo com informações de populares, vizinhos lá, né? Houve uma desavença exatamente por conta de dívida de pedra de craque. E aí esse rapaz foi assassinado brutalmente com pelo menos 15 facadas. Se observa aí a residência onde o crime aconteceu, marcas de sangue na parede, né? Fogo ateado lá, o bombeiro foi acionado. E assim foi essa confusão no Júlia Almeida. Vale salientar que o pé de pato é o do Júlia Almeida. Porque são pelo menos três ou quatro pé de patos conhecidos aqui da polícia na cidade de Timão.